Em Petrópolis, o feriado de São Jorge foi motivo de muita comemoração, né? A cidade ficou lotada de visitantes, confira só. Hoje foi dia de fila no Museu Imperial. No último feriado, o ponto turístico mais visitado de Petrópolis recebeu mais de 8.200 visitantes. E neste dia de São Jorge, não foi diferente. Você é de onde? Ilha do Governador. Aí aproveitou o feriado e veio pra cá pra conhecer o museu. Viemos conhecer aqui o Palácio Imperial. Você é de São Gonçalo. Aproveitou o feriado pra vir no museu? Com certeza. Você já tinha vindo aqui? Vim na época da... na sexta série, tem bastante tempo. Relembrar a história. Com certeza, trazer a minha filha também pra conhecer e minha esposa também. Famílias inteiras aproveitaram a folga para curtir o clima ameno da cidade imperial. Bem mais ameno, né? Bem mais legal. Já conhecia a cidade? Eu conhecia, já tinha vindo aqui quando era criança, trazendo a família pela primeira vez. Quem teve a oportunidade esta semana emendou o feriado. E se tem feriadão, a rede hoteleira de Petrópolis comemora. Afinal, o turista fica na cidade. O levantamento feito pelo Disco Turismo mostrou que mais de 30% das ligações no último feriado foram de visitantes em busca de hotéis e pousadas da cidade. O movimento na cidade também é comemorado pelos pequenos empresários. Há mais de 30 anos, seu Pedro divulga Petrópolis para o mundo inteiro, com pequenas lembranças como ímãs de geladeira, chaveiros e cartões postais. O quiosque dele fica em frente à Catedral de São Pedro de Alcântara, que também estava lotada neste feriado. E agora com esse feriadão aí, foi bom? Foi bom, foi bom. Nada reclamar não. Só vou te agradecer. Foi bom. O movimento foi grande? Foi grande, o movimento, é. Foi grande, o movimento, é.